Vamos começar nosso bate-papo de hoje? Me fala uma coisa, quando você vai no mercado, você tá naquela correria danada, tá com a lista lá de compra, você vai comprar, sei lá, algum enlatado. Você para, você pega a lata e a gente põe no carrinho de uma vez? Ou você pega essa lata e você observa essa lata antes de levá-la pra casa? Ou na correria, você faz de qualquer jeito lá e tudo bem, lata é lata mesmo, o que importa é que tá dentro. Será que é assim? Vamos dar uma conversada aqui com a minha amiga, que é a Mariana Carreira, ela é biomédica, e vai ensinar uns truques aí na hora de comprá-los enlatados. Tudo bom, Mariana? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É verdade, não é? Que a dona de casa às vezes tá na correria, pega a lata de qualquer jeito, coloca no carrinho e nem vê. Exatamente, tem que tomar bastante cuidado. Na compra das latas todas. Todas, latas e também as conservas. E tem que pegar e tem que olhar. Tem que olhar se tá estufada, se tem algum amassado, se ela tá enferrujada, perfurada. Tem que tomar todos esses cuidados pra evitar uma doença. Essa tá aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tá esse amassadão aqui? Se tiver assim, então eu evito. Não é frescura. Não, é melhor evitar. E a gente vai saber agora o porquê, gente, porque é preciso cuidado mesmo na hora de comprar esses enlatados, tá? E a gente vai te passar agora alguns detalhes, a Mariana vai me ajudar a explicar pra vocês aí. Pode colocar na tela, por favor, vamos dar uma olhada. Por que que você precisa tomar esse certo cuidado aí, ó. O estado de conservação da lata, tá? Isso é muito importante, isso significa essa parte de fora. Sim, é o que a gente tava explicando. Se a lata tiver amassada, enferrujada, perfurada, muito suja, que precisa fazer uma higienização antes, precisa tomar todo o cuidado. E principalmente se ela tiver estufada. Por quê? O que que pode causar pra nossa saúde de mal se a gente comprar uma lata que tiver amassada, vai? É, amassada hoje em dia já não... Talvez não seja tanto um problema, porque tem alguns revestimentos nas latas mais modernas. Mas se ela tiver perfurada, significa que o alimento entrou em contato com o meio externo, então ele pode ter uma contaminação lá dentro. Se ela tiver estufada, significa que teve uma fermentação lá dentro, então também a gente tem proliferação de micro-organismos lá dentro, de bactérias. Bactérias, sei lá o que que entrou ali, né? Então, presta atenção, gente. Tem mais dica aí pra você, ó. Pode colocar na tela, por gentileza, na hora de você comprar um enlatado. Que cuidados você tem que tomar? Dá só uma olhada a data de validade. Isso também é super importante, eu vou confessar, Mariana, eu não olho. Precisa olhar. Porque é muito pequenininho, porque eu não acho. Gente, preciso olhar. Às vezes a gente encontra... Essa daqui tá válida. Os produtos em promoção que estão com a data próxima do vencimento e precisa tomar cuidado. Tá. Quantos dias, assim, vamos supor, venceu ou vai vencer essa semana? Você acha que eu evito de comprar ainda? Ou ainda dá pra comprar? Depende, se você for usar logo, aí pode ser tranquilo, sim. Mas precisa tomar cuidado. Muito bem, então preste atenção. Tem mais, gente, tem mais cuidados pra você tomar aí na hora de você comprar a lata. Ó, é a limpeza da lata. Já aconteceu comigo de pegar uma lata, ela tá super suja aqui em cima. Às vezes melecada, né? Não tem? Que você pega o produto, daí você gruda na mão. Tá. Tá sujo assim. Eu posso comprar, levar pra casa e lavar, como tá na foto ali? Ou é melhor não comprar? Se fizer uma higienização boa da lata, não tem problema. Se limpar bem, não tiver nenhuma perfuração, a lata tiver em boas condições, não teria problema. Agora, a lata que nessa daqui que tá limpinha, ó, né? Tô olhando, visivelmente assim, tá limpa. Eu também preciso lavar essas? Precisa, precisa lavar. Com água, tá bom? Também. Aí, você faz isso na sua casa? Gente, você faz, fala pra mim. Eu faço na hora que eu vou usar, confesso, eu compro, ponho no armário, daí na hora que eu vou usar, eu passo a buchinha aqui, passo embaixo d'água e abro. Já tá legal. Tá legal. Já tá legal. Pelo menos alguma coisa tá fazendo certo. Vamos ver. Tem que ver também o odor e a cor dos alimentos, gente, que estão nesta lata. Então, quer dizer, se eu abrir e eu vi que ela tá fedidinha... Não, não consumiu o alimento. Se tiver mudança na coloração, no aspecto, se tiver pegajosa, como você falou, se tiver com odor, não consumiu o alimento. E tem algum alimento, Mariana, que eu preciso tomar mais cuidado do que outros nos enlatados? Tem. Os alimentos, não só nos enlatados, né? Como no palmito, que são com outras conservas, os alimentos de carne. Tem alguns alimentos que a gente precisa tomar mais cuidado. Aqueles patês que tem, né, gente? Patê de fígado pronto, patê de não sei o que pronto. Você já imaginou quanto tempo que aquele patê tá pronto dentro daquela lata? Né? Se for pensar, a gente nem compra, né? É, tá desconservando. Tem mais, ó, como guardar as sobras. O que você faz com as sobras da latinha? Você faz que nem essa foto aí, ó, você deixa dentro da lata e põe na geladeira? Essa foto, ela tá certa ou tá errada, Mariana? Tá errada, jamais. Não se deve colocar a lata aberta dentro da geladeira. Se não consumir o alimento totalmente, tem que colocar num outro frasco fechado e aí guardar na geladeira. Entendi. Então, nunca guardar assim, ótimo. Não, porque a lata depois de aberta, o metal dela vai oxidar e vai contaminar o alimento. Perfeito. Então, pra resumir tudo isso, gente, por que a gente tá falando tudo isso, você já vai entender daqui a pouquinho. A lata, ela tem que tá inteira, ela não pode tá amassada, ela não pode tá furada, ela não pode tá estufada, visivelmente. Chegou em casa, comprou a lata, lava a lata direitinho, lavou, daí que você pode usar. Correto? Correto. Então, tá bom. Agora eu vou entrar na história do botulismo pra ver se tem alguma coisa relacionada com o que a gente falou aqui. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Sucesso pra você, tá? Totalmente. E aí E aí